Depende da nossa higiene. Quando a cólera chega, não vai escolher dizer Ah, eu vou saltar esta casa, vou naquela casa, porque aquela casa, o dono é do MDM. Porque aquela casa, o dono é da Frelimo. Porque aquela casa, o dono é da Renan. Cólera não tem partido. Cólera, a balaga, canigaiuena, nogua. Cólera não escolhe ninguém. Você é da Frelimo, vai apanhar cólera. Você é da Renan, vai apanhar cólera. Você é do MDM, vai apanhar cólera. Você não tem partido, vai apanhar cólera também. Então, quando o trabalho é limpeza, quando o trabalho é saneamento, temos que estar juntos, unidos. Da mesma maneira que nós aqui estamos juntos. Vou abrir. Assim. Aqui está. Minha vida está melhora. Muito obrigado. Saneamento, saneamento, saneamento na comunidade. E aí E aí Abertura